Eu sou nós. 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 Você é nós. Eu sou nós. Eu sou nós. Sou eu. Todos somos nós. Nós temos o poder. O poder de construir o futuro. Mais justo. Um futuro sem pobreza. Mais verde. Mais equilíbrio. Mais paz. Muito mais otimista. Mais bonito que nem eu. Mais o quê? Mais... Se nós queremos, nós podemos. Se nós imaginamos, nós vamos fazer acontecer. O futuro será como nós quisermos que ele seja. Participe da maior conversa sobre o futuro. Envie um texto, foto ou vídeo com seu ponto de vista para ofuturoquenosqueremos.org.br Eu sou nós. Eu sou nós.